Música Antes de o pastor Gerson louvar este dia E aproveitando que você está de pé Eu não poderia deixar de falar Daquilo que Deus fez e está fazendo aqui nesta noite É uma surpresa para o pastor Gerson Mas há exatamente 14 anos atrás Nesta mesma cidade eu estava drogado durante 3 dias Longe da família, meus pais são na serra E eu vim a trabalho a esta cidade E eu estava na frente do Residencial Madri Na frente do Angelone, pastor Gerson Num domingo à noite Depois de ter cheirado sexta, sábado e domingo Bebendo o dia todo, 3 dias sem dormir Chegou um amigo meu que Deus já recolheu Abriu a porta do seu carro E falou assim para mim, ele sendo do mundo Escuta esse hino aqui Que eu ganhei um CD do crente que me deu E esse hino é a tua vida Ele abriu a porta do carro, ali na frente eu estava sentado E começou a tocar o dia de sol Sem perspectiva nenhuma de vida, longe de tudo e de todos Vivendo uma vida de escravidão Por que eu estou falando isso? Eu aproveitei o gancho para que seja registrado e marcado Tudo aquilo que aqui foi ministrado, meu irmão Porque o tempo que fez a promessa um dia na minha vida Hoje ele é fiel para estar cumprindo Aqui nesta noite O mesmo servo que lá Trás cantou, adorou a Deus com um dos seus hílios E tocou na minha alma Está aqui de corpo presente Para adorar e agradecer o nome do Senhor Deus é poderoso Para fazer, meu irmão O tempo pode passar Mas a promessa prevalece Está aqui a matriarca Me levou a convite Pela primeira vez Numa casa Chamada igreja Ela não foi ignorante Ela dizia Filho, vem aqui que a tia vai fazer uma carne com batata Foi sábia Não dizia que eu ia para o inferno Por eu estar drogado, cheirado Alcoolizado Ela dizia Não, vem aqui que a tia vai fazer uma comitinha para você Olha a minha mãe e a minha filha Chorando aqui Um caso perdido Ela me levou E estava pregando Uma missionária Para as duas vezes E eu estava lá Como está aquele homem lá na porta E aquela missionária Olhou para mim e disse Ei moço Você que está aqui O Deus que eu estou pregando aqui Manda te dizer Vai passar os anos Você pode até se esconder Mas eu vejo você atrás deste altar Pregando a palavra Passou-se um ano Passou-se dois anos Eu fugi Passou-se três anos Eu continuei fugindo Depois de quatro anos Eu tive que descer ao leito Para entender que Deus havia feito Uma promessa da minha vida E que das Podia passar os céus e a terra Mas a sua palavra Ia lhe prevalecer Escute aqui uma verdade Meu irmão O tempo É Senhor dos Senhores A palavra de Deus Jamais volta vazia Há uma promessa Sobre a tua casa Sobre a tua família Sobre o teu ministério No tempo de Deus Ela há de se cumprir Para que o nome dele Venha a ser glorificado Cadu com o crente Que está perto E você diga Vai acontecer Quem prometeu É fiel Para se cumprir Há 11 e 14 anos Deus me leva Pelo Brasil inteiro Me converte Me dá um banho de sangue Me coloca festas novas Me coloca aqui atrás Para ser abençoador de vida Aquele que ninguém dava nada Aquele que ninguém mais Dava crédito Amém E eu digo Agora eu vou rasgar aqui o céu Eu tinha comigo no meu coração Deus Se for possível Um dia antes de eu morrer Me coloca em cima do altar Aquele homem Que cantou aquele hino pra mim Drogado Hoje o inferno não está entendendo nada Mas eu quero Que deve ter uma grande festa no céu Deus dizendo Valeu a pena Eu levantar o céu Para orar o meu nome Valeu a pena Eu efetuar uma promessa Na vida daquele Você é um canal de Deus Na terra Homem Pelos teus cânticos Nunca mais eu consegui ter paz Lá no mundo Aquilo me corroía Me dizer Me dizer que eu estava no lugar errado Fazendo as coisas erradas E hoje eu estava diante Do povo de Deus Na igreja Sendo presenteado por Deus A presença do irmão A presença da igreja E pela promessa de Deus se cumprindo Que ia me colocar o rebanho Para ser pastor Depois de 14 anos As promessas estão se cumprindo Aqui hoje Deixa Deus te usar Glória 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 Eu andei sem destino Perdi a missão Na estrada da fila Eu fui na compra Mergulhei de cabeça No abismo sem fim Loucurei tristezas Partes de mim O terrível é o espinho Do pecado eu pisei A ponte entre a vida E a morte sempre Do outro lado eu vi Os pedaços do chão Me calava a casa Na escuridão Mergulhei de cabeça Acho que a raiva morra Se volta na cor No abismo sem fim Acordei No abismo sem fim Eu hoje estovei Mas já eixo de mal Foi dia de sol Mas já fui tempura Eu hoje estovei Mas já fui tempura E a morte sempre Eu hoje estovei Eu hoje estovei Mas já fui tempura Eu hoje estovei Eu hoje estovei Eu hoje estou bem, mas já enchei do mar Só tinha pensado, mas já fui tentar Não dá pra acreditar, não dá pra acreditar Eu hoje estou bem, mas já enchei do mar Hoje eu sou verdade, mas já fui então Já fui, vou dizer, mas já enchei do mar A alma ferida, coração quebrada Jesus, Jesus, Jesus Você que quer ser nada, Jesus Coração quebrada Levante a sua mão, vem A alma ferida, coração quebrada A alma ferida, coração quebrada Número 4 para mim, por favor Número 4 para mim